Falou pessoal, tamo junto do William Pisadinha no Blues Top Show 2018, pedido do próprio, não, do amigo do William Pisadinha aí, e o William Pisadinha também viu, gostou muito, hein, vamos aqui aumentar um pouquinho mais, aumentar o som do William Pisadinha aí, que nós vamos sair aqui de Barreiras, e vamos lá para a cidade de Feira de Santana, pessoal, ligando o bicho aqui, 6x2 da Scannen, ligou, fechou a porta, beleza, vamos saindo aí pessoal, prender mão, beleza pessoal, estamos aqui na, aqui nesse hotel aqui, né, estamos nesse hotel, que bacana, e vamos sair daqui, vamos lá para, mais um show, hein, simulando, achando maluco, mais um show lá para Feira de Santana, isso aí pessoal, pedidos aqui do canal, é, você pede aí o seu vídeo, você que é cantor, você que é fã, você que é da banda, do cantor, tá sempre aí, nosso canal, antes de pedir algum vídeo, já se inscreve no canal, viu, se inscreveu no canal, opa, passou lá, se inscreveu no canal, vai, e, e, mandou os links, né, e isso aqui eu estou pegando na sua música, site de áudio, viu pessoal, mandou o link, mandou tudo certinho, vai ter o seu vídeo, tá, bacana, mandou, mandou a foto arte, né, se tiver o face do cantor, manda para mim, né, que, às vezes, eu tenho cantor, que não tem muita foto aí, né, no nosso Google, né, isso aí, pessoal, vambora, vamos sair daqui de barreiras, aqui de uma viagem de 100 quilômetros, aí até ali, nosso mapa simulado, um pouco mais antigo, mas é, show, pessoal, se der 500 visualizações, faremos uma carreta, top show, viu, já temos um 2017 aí, agora vamos botar para quebrar aí, 500 visualizações, para ganhar uma carreta, né, pessoal, Ilhéus, vambora, um pouquinho do busão, hein, fica um pesadinho, 18, Ilhéus Salvador, filha de sacana, né, isso aí, pessoal, e eu vou tirando muitas fotos, essas fotos vão todas por resumão, viu, é o seguinte, 10 dias, fez 500 visualizações em 10 dias, e aí eu passo uma carreta, top show, e se, aí eu faço o resumão, com o ônibus e a carreta, show dislike, viu, pessoal, do cantor e com as músicas do cantor, agora, caso contrário, eu ponho outras músicas, aí ponho um mix, uma mistureba lá de vários, vários busão de cantores, tá, que não atingiram a merda, e aí eu ponho a mão, faço uma resumão, tá, pessoal, com músicas, 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 de arroja, instrumental, tá, que bacana, hein, eu sou o Ilhéus Aminha, amigo do Estúdio, o cara que faz as foto-arte aí, pelo tempo já mudou, agora pingando, agora já tá escurão, vou deixar também o canal do Edmitando, Chega nosso aqui Guarujo, que é o canal novo aí, que engraçado, que legal. Maceió, mas ele morre em Guarujo, já. Imitando, deixa o canal dele aí, dá força pra ele lá. E o canal da nossa amiga Virgínia Lully, seu novo canal. Opa, não vai dentro. Opa, é o canal da Virgínia Lully, opa, Virgínia de Santana, estamos chegando. Vídeos curtinhos, né, porque tenta fazer vídeo longo, o povo não está vendo, né. A internet está uma porcaria, agora mesmo, também já caiu, já tem que parar o vídeo. Virgínia de Santana, Salvador, estamos descendo aqui, da Virgínia do canal da Virgínia do canal da Virgínia Lully, pessoal, se inscreva no canal, vai descer os 47 mil inscritos, isso aí, vamos lá, né, vamos partir pra mais aí, vamos lá. Vamos se inscrevendo aí, pra fortalecer o canal, lembrando que o canal não cobra nada de ninguém, né, e não ganha nada também, porque o canal aqui é sempre educativo, a gente coloca mais os vídeos e não monetiza, porque temos que ter direitos autorais. Não, às vezes, às vezes, vocês passam uma música aí que a gente não vê, eu entendo direitos autorais, aí euрывo aqui. São muitos vídeos, né, por vídeo, você vai deixar pra over tudo. Então é... Tiremos uma Yakita, seis vídeos por dia, pessoas, o mínimo cinco por dia. Estou bebendo! Estou bebendo! Estou bebendo! Vamos botar esse alegre! Vamos embora! Fusão DD! 440 cavalos! 6x2! Esse só tem um ancho de antigo! Vamos botar esse alegre! Tem um farolzão na traseira dele! Não anda, sai! Não anda, sai! Sai, sai! Sai, sai! Pisadinha! Agora já estamos chegando! Feira de Santana Descoberta! Vamos passar direto! Estamos chegando já! Já 19h! Opa! 19h! Show já! Vamos chegar direto no show! Vamos pro hotel aí! Vamos pro hotel! Show! Que bacana! Chego na balada! 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 É o William pisadinha! É o William pisadinha! Opa! Vamos parar ali naquele! Opa! É aí mesmo! Vamos parar! São Paulo! É! É o William! São Paulo! É isso aí pessoal Uma segura, uma agarrada Internet Foto aqui pessoal E vamos terminar nosso vídeo aqui Agradecendo a vocês todos aí Sempre aí comentando Essa turma que vem aqui no canal Comenta E você que pede o vídeo e não se inscreve Estou na sua hein Estou na sua, viu? Você que pede o vídeo Você é obrigado a se inscrever no canal Vim aqui comentar Tem gente que não está comentando Nem o vídeo dele Pede ir lá e vaza só Não, esse cara Já estou queimando aqui no canal Não, só não tem várias Então não adianta Dar a força para essa turma Esse pessoal Assim que a gente Tem que queimar Só vem a nós Beleza pessoal Por aqui que nós vamos ficando Viu Som do Fui Fui